Então, Igreja Ortodoxa Tabron, e como surgiu a Igreja Ortodoxa? Não podemos usar essa nomenclatura, Igreja Ortodoxa. As Igrejas Ortodoxas preferem o plural, as Igrejas Ortodoxas. Mas a pergunta, na verdade, pode ser feita da seguinte forma, como surgiu a Igreja? Porque as primeiras Igrejas Ortodoxas já aparecem nas páginas do Novo Testamento. A gente tem a primeira e mais antiga Igreja do Cristianismo, que é a Igreja de Jerusalém. Esta seria uma Igreja Ortodoxa. Nós temos a Igreja de Antioquia, o primeiro lugar, de acordo com o Novo Testamento, que os cristãos receberam o nome de cristão. Então, Antioquia também seria uma Igreja Ortodoxa. Logo em seguida, nós temos um relato do Novo Testamento, do evangelista e do evangelismo da África. Alexandria é o nome da cidade. Ali também é uma Igreja Ortodoxa. Então, já logo nas páginas do Novo Testamento, nós temos informações, bastante informações, sobre a vida e articulação e fé e liturgia e prática das Igrejas Ortodoxas. Neste caso, Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Logo em seguida, no desenvolvimento da história do cristianismo, nós temos duas outras Igrejas que vão se tornar importantes, e eles são tecnicamente chamados de uma pentarquia, cinco igrejas mais antigas, mais importantes da estruturação do cristianismo. E a gente vai agregar, obviamente, Constantinoppo e Roma. Então, em primeiro momento, Roma, Constantinoppo, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, elas são simplesmente igrejas locais com uma jurisdição pastoral para uma região ao redor da cidade onde elas estão atuando. Então, cada igreja não vai se chamar Igreja Ortodoxa, vai simplesmente ser a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Antioquia, a Igreja de Alexandria, a Igreja de Constantinoppo, a Igreja de Roma. É só mais tarde que a gente vai começar a usar essa nomenclatura para designar igrejas do lado oriental e do lado ocidental. E, obviamente, dessa pentarquia, nós temos apenas uma igreja local, a Igreja de Roma, que se torna uma igreja importante para o cristianismo ocidental. Enquanto essas outras quatro igrejas, Constantinoppo, Alexandria, Antioquia e Jerusalém pertencem ao mundo oriental e são designadas igrejas ortodoxas. Então, isso seria um pouco de como acontece e como surge a Igreja Ortodoxa, que nada mais é que a própria igreja, e surgem com igrejas locais. E, como Oswaldo disse no início da pergunta, isso é uma informação tranquila, que qualquer um que faz um curso básico de história do cristianismo vai aprender essa história do desenvolvimento do cristianismo primitivo, inclusive meio testamentário. Então, eu acho que eu posso parar aqui, a não ser se quer que eu aprofunda mais alguma questão. Obrigado.